Bom pessoal, chegamos ao nosso último dia da nossa série, estamos aqui no sexto episódio da nossa semana, a semana da herlixiose, do carrapato à doença. Hoje eu vou falar sobre o tratamento da herlixiose canina. É lógico que eu não vou dizer como é feito o tratamento da herlixiose canina, até porque eu não tenho poder para isso deste lado da tela, tá? Prescrições médicas por mídias sociais é proibido, então eu não vou dizer como é feito o tratamento. Mas eu vou citar algumas medicações, até porque todo mundo sabe que a doxiciclina é uma medicação de eleição aí para o tratamento de herlixiose. E citações, que é o que eu vou fazer aqui, citações são públicas. Qualquer um pode ver, entrar na internet, ver e ler, tá bom pessoal? Aqui eu vou só citar, tá bom? Vou citar também o grupo de fármacos para o tratamento de herlixiose canina. Não só sobre o tratamento eu vou falar, mas também vou falar sobre o monitoramento entre Brasil e Estados Unidos, né? Como é que é o monitoramento de herlixiose canina entre os dois países, né? Eu vou falar isso aqui com vocês também, tá bom? Obrigado para você que ficou comigo até aqui. Um beijo para você que quis se informar, aprender, me acompanhou. A gente ficou essa semana toda aqui junto. Muito obrigada de verdade por a gente estar junto essa semana, tá bom? Agora vamos começar e vamos lá. Então, gente, vamos ao tratamento de herlixiose canina. Aqui a gente vai ver algumas diferenças entre os protocolos entre Brasil e Estados Unidos, tá? Vamos começar aqui com esse trabalho de 2019. Juntou uma galera aí, né? Médicos americanos, gregos e israelenses, né? Juntaram todo esse pessoal aí e fizeram esse estudo aqui, tá? De 2019, atualizações no tratamento de herlixiose. Quis saber se a doxiciclina ainda era o fármaco mais eficaz para a herlixiose canina. Primeiro, NIR e colaboradores aconselham que pacientes que tiveram quadro clínico positivo, exames laboratoriais positivos, testes sorológicos positivos e ou PCR positivo, trate, tá? Agora, se esse paciente apenas teve teste sorológico positivo, mas não tem quadro clínico, não tem alterações nos exames laboratoriais, não trate. Apenas os monitore a cada seis meses, pois sabemos que esses testes só nos diz exposição à herlixia, não que tenha doença herlixiose, tá? Então, não trate, até para evitar antibiótico-terapia desnecessária e causar resistência. Agora, minha opinião, tá, gente? É isso mesmo, apenas mudaria o tempo de monitoramento, pois como no Brasil a herlixiose bomba, eu reduziria esse tempo de monitoramento para cada três meses, tá? O tratamento de eleição é a doxiciclina. É um fármaco do grupo das tetraciclinas. Não deve ser usado indiscriminadamente e só o médico veterinário pode prescrever sua dosagem e frequência. O número de dias está entre 21 e 28 dias aqui, nos Estados Unidos, e no Brasil, entre 28 e 33 dias. Cada médico tem a autonomia de prescrever de acordo com o que ele tá vendo. A minociclina tem sido usada extensivamente nos Estados Unidos como um tratamento efetivo para a herlixiose. É de uso humano, porém, sua eficácia publicada foi muito recente e com um número pequeno de cães. Mas, mesmo assim, tem uma galera usando. Foi um trabalho do Sr. Jenkins, em 2018, que aumentou essa opção aqui nos Estados Unidos. E nesse trabalho de cinco cães naturalmente infectados, cinco ficaram curados, tendo o mesmo resultado da doxiciclina. Porém, a minociclina precisa de mais estudos robustos para compreender melhor a sua eficácia para a herlixiose. No Brasil, tem citações, mas nunca vi ninguém usar. Deixo aqui um trabalho do Sr. Jenkins para vocês darem uma olhada depois, tá bom? Então, imidocarb, o famoso imisol. Segundo o consenso americano, não é indicado para a herlixiose, pois não houve melhora ou a eliminação da infecção da herlixia aguda experimental. Se o paciente tiver herlixia e babesiose juntos, aí sim, o imisol é mega bem-vindo. Glicocorticoides são usados caso o paciente tenha herlixiose com características imunomediadas. Então, quando a doxi não está mostrando resultados sozinha e a gente vê anemia grave, trombocitopenia persistente, insuficiência renal, faz-se o uso de medicações desse grupo. Quando eu estava no Brasil, raramente usava corticoide para a herlixiose. Meus pacientes sempre se resolveram muito bem apenas com a doxiciclina. Mas essa é e sempre foi e continua sendo a minha experiência. Nas conversas que tenho com os meus amigos veterinários, alguns deles já usam corticoide logo na fase aguda para evitar a deposição de imunocomplexos. Aqui nos Estados Unidos, no geralzão, eles evitam usar corticoides num primeiro momento, já que a doxiciclina alcança rapidamente a remissão hematológica e clínica do paciente. Mas é claro que se for necessário usar, os médicos vão usar. Aqui eu deixo um trabalho de 2021 para vocês lerem mostrando qual a eficiência do tratamento para a herlixiose canina com corticoides e sem corticoides nos animais testados. Evitar sulfonamidas, clorafenicol e penicilinas por causa de toxicidade na medula óssea. Tratamento de herlixiose crônica com hipoplasia de medula é fluidoterapia, transfusão de sangue ou apenas transfusão de plaquetas, sulfato ferroso. E deixar muito claro para o tutor que esses pacientes pancitopênicos hipoplásicos requerem cuidados a longo prazo. E é caro também e pode ser ineficaz. O monitoramento durante e o pós tratamento deve ser feito. A recomendação para os médicos americanos é fazer um esfregaço sanguíneo duas semanas depois do início do tratamento, no fim do tratamento e um mês depois do tratamento. Porque vai que acha uma herlixa ali ainda, uma babésia perdida, né minha gente? Principalmente se não investigou lá no começo. Exames laboratoriais. Outra recomendação de monitoramento para os médicos americanos é o PCR no sangue ou em aspirados de medula óssea ou baço, realizando-os de um a dois meses depois do tratamento. Se caso permanecer PCR positivo, fazer o tratamento de novo por mais 28 dias. Se o PCR ainda persistir, tirar a doxiciclina e tratar com minociclina. No Brasil, quando a herlixose é reicidivante, ou a gente faz mais 15 dias ou mais 28 dias. E sempre se ater às características imunomediadas. Aqui eu deixo um trabalho de 2020 sobre herlixose reicidivante. Então pessoal, sobre o monitoramento, né? Vamos falar um pouquinho do monitoramento. Aqui o pessoal faz, né? Como eu falei ali no começo para vocês, os médicos veterinários aqui, o que eles estão falando, o tutor está fazendo, tá? O tutor ele faz. No Brasil já é mais complicado, né gente? Até pelo fator econômico, né? Fator educacional, é mais complicado. Porque, por exemplo, quando a gente já está ali na consulta, né? Eu estou falando de alguns tutores, tá gente? Não estou generalizando não. Mas alguns tutores que a gente pega, né? É fato, acontece, eu só estou reportando aqui, tá? Então, no caso do monitoramento, até mesmo, né? Para diagnosticar a doença, o fato financeiro atrapalha a gente um pouco, né? Aliás, atrapalha todo mundo quando a pessoa não tem condição, né? Principalmente o paciente. Então, o que eu vejo? O que eu vejo? É que quando a gente está ali, né? Na frente do tutor, o tutor ele já está meio estressado. Porque tem que pagar a consulta, né? Eu não entendo por que a pessoa pensa que quando é com animal, não tem que pagar nada, né? Mas é uma profissão, a gente trabalha, né? A gente presta um serviço, tem que cobrar, então o tutor tem que pagar, né? Então, eu vejo, alguns tutores já ficam chateados aí porque tem que pagar a consulta. Aí conversa vai, conversa vem, nananana, a gente pede exame. E não pede só um, né? Como eu já falei aqui para vocês. Diagnosticar é mais de uma ferramenta, né? E eu entendo, né? Que às vezes, ai, não tenho dinheiro, só tenho dinheiro para uma coisa, não tenho para outra, não sei o que. E a gente, como médico veterinário, a gente faz o que dá. A gente faz o que dá, entendeu? Eu entendo isso aí também. Então, quando a gente começa a pedir os exames, aí o tutor também já começa a fazer o escândalo lá também. Ai, meu Deus do céu, mas é muito caro, não sei o que. Realmente é caro, né? Tem uma certa razão de ficar chateado, mas é caro e não vai deixar de ser caro, né? Vai fazer o quê? Então, ai, já começa a chateação do tutor aí, entendeu? Ai, mas não para aí não, né? Não para aí não. Porque ai, depois que confirma a elixiosa, ai tem que passar o remédio. Tem que prescrever o remédio, né? Caro também. Ainda mais se o animal tiver uns 20, 40 quilos. É mais caro ainda, né? Mas pesado. Entendeu, gente? Então, o monitoramento, o que eu estou querendo dizer, é que o monitoramento, ele fica muito difícil, entendeu? Quando o proprietário não pode, tá? Tem casos que realmente a pessoa não pode, ou não quer. Porque tem casos que a pessoa também não está afim, entendeu? Não quer gastar com isso aí, não é importante, né? E tem os proprietários que realmente não pode, né? Já vi proprietários, assim, muito humildes fazendo, né? Das tripas coração. Do limão, uma limonada. Mas atutores e atutores, tá? Estou colocando aqui os dois lados. Então, a monitoração fica muito complicada pra gente, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes, o tutor não retorna, né? Porque fica com aquela coisa, ah, se eu retornar, já vou ter que gastar mais alguma coisa, né? Então, o monitoramento fica complicado pra gente, né? No nosso país, tá? Aqui, não. Olha, você tem que fazer isso, esfregar as PCR, nananana. Tá bom. Tudo bem. Eu entendo por que que aqui nos Estados Unidos, as respostas dos tutores, né? É mais sim do que não. Eu entendo. Eu entendo. Os Estados Unidos tem mais qualidade de vida, tem mais dinheiro, né? Pelo fato de ter mais dinheiro, mais educação, mais políticas públicas pra animais de maneira eficiente, né? Pelo fato da gente aqui ter mais isso, né? A justiça funciona, a lei funciona, a lei é cumprida. Todo mundo tá no seu quadrado fazendo o que a lei tá dizendo, né? Então, consequentemente, a que tem mais qualidade de vida, entendeu? Então, eu entendo por que que aqui nos Estados Unidos, a maioria das respostas, a maioria das respostas dos tutores, é sim. Tudo bem, doutor. Eu vou fazer. Eu só quero que resolva, né? É claro que no Brasil a gente escuta isso também, tá, gente? Mas eu entendo também por que que as respostas no nosso Brasil, no nosso país, as respostas são mais não do que sim. Eu entendo também, né? Dinheiro não é usado com responsabilidade, não temos a educação que deveríamos ter, né? As políticas públicas para os animais, né? São fraquíssimas, são precárias, né, gente? A gente chega num CCZ ali, num abrigo, a gente tá já chorando, né? Que é triste, é triste. Tem as suas exceções, né? De sucesso aí, das ombros e tudo mais, tá, gente? Então, a nossa lei também já não funciona, a justiça também não tem, né? Meio que não tem. Então, gente, consequentemente, a qualidade de vida é ruim. Então, se a qualidade de vida é ruim, a gente consegue ver toda essa cadeia negativa respingando no consultório. Lá no consultório. É por isso que o tutor se chateia, porque tem que gastar. Ai, já de novo, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu tenho que gastar, entendeu? E aí, tudo isso dificulta pra gente, como profissional, como conhecimento, como estatística, a gente não consegue anotar, relatar nada, porque tem que ter dinheiro pra pessoa pagar pra gente fazer exame, pra poder saber, preto no branco, o que é, o que não é, o que é pra diagnosticar, o que é pra descartar. E aqui, pessoal, eu deixo um trabalho de 2021, que tinha como objetivo saber se a planta, a gerantoconizóide L associada à doxiciclina, por meio do ensaio de checkerboard, dava alguma resposta positiva, tá? Um trabalho feito, in vitro, que notou-se uma atividade anti-erlixa, tendo um efeito sinérgico associado à doxiciclina, sendo um potencial tratamento alternativo, tá, gente? Então, fica aqui o trabalho pra vocês darem uma lida depois. A gente sabe que pra gente prevenir a erlixa, a gente precisa, né, acabar, eliminar, né, tentar diminuir essa superpopulação de carrapatos, né, nos estados brasileiros. Então, a gente vê que tem vários produtos no mercado, tá, gente? Então, tem Bravecto, Nexigard, que é mais as coleiras, né, Excalibur, Seresto, tem um outro, também, um comprimido mastigável, Simparic, né, tem o Simparic, coleira leve. Aqui nos Estados Unidos, a gente usa mais Bravecto, Nexigard, e em segundo lugar, a gente usa aí mais Comfortis e o Sentinel, é o que a gente usa aqui, tá? As coleiras, gente, é, pelo menos aqui em Indiana, eu vejo que é muito pouquinho, né, porque a galera usa mais as coleiras aí por causa da leishmaniose, né, gente? Aqui não tem isso, né? Tem, mas é uma vez na vida ou tá na morte e ninguém nem conhece direito, tá? Mas, é, mas tem, né, mas não é muito comum que nem no Brasil. Então, pessoal, eu fico por aqui, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!